E aí pessoal, Marcos Urbom, com vocês mais uma vez, com a nossa saga Assassin's Creed, que agora a gente vai para Liberdade, a tirania do rei Washington. Episódio 1, A Infâmia. E aí 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 Eu pensei que tinha perdido você. Mas você está aqui? Estou aqui. Nunca deixei de estar. Você está bem? Melhor é impossível. Ótimo. Vamos. Ouvi gritos aqui perto em Kennekerra. Veremos o que está havendo. Isso tudo pode ser culpa minha. O que é culpa sua? O que você fez? O que é culpa sua? A direita. Não é ela que vocês querem? Por que Washington mandou seus homens atacarem a fronteira? Washington? Para encontrar uma pessoa ou uma nativa que tentou roubá-lo. Ele não me encontrará por você. O que Washington poderia ter a ver com isso? Ele não é mais o comandante-chefe. Ele se aposentou em Mount Vernon. Devaneu admirável Raton Aqueton. O poder embriagou Washington há muito tempo. Tentei impedi-lo, mas não consegui. Agora causei a fúria dele contra meu povo. Eu não entendo. Não faz sentido. Os homens do rei Washington estão atacando o Concorde nesse exato momento. Eles querem você, Kanyet-Yo. O rei Washington? Vamos. Nunca pensei que ele fosse atacar desse jeito. Está falando do comandante Washington? Por que a mulher o chamou de rei? Muitos inocentes estão sofrendo por minha causa. E não só os aldeões. Temos que proteger todos que pudermos. Diga-nos onde ela está e não os mataremos. Recuse-se e eles queimarão. É simples assim. Não sabemos quem você quer. Como preferir. Por favor! Por favor! Há mulheres e crianças aqui. Que tipo de monstro você é? Não faça isso! Você teve sua chance. Em silêncio. Não deixe eles te verem. Espero de surpresa. Não deixe eles. 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 Vamos lá. Soltem-nos. Isso é tudo por minha causa. Se afastem da cidade o máximo possível. Se escondam na floresta. Ali! Fogo! 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 Me perdoarei se não conseguirmos impedi-los. Isso é loucura. Não entendo o que está acontecendo. Fogo! 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 Certo. Fogo! Vamos lá. Vamos lá. O Exército Real está chegando e peça-os com esta arma. Vamos lá. 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 Vamos lá.